no melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Boa tarde, boa tarde, agora são quatorze horas e três minutinhos, quatorze e três na capital de todos os paraibanos e das paraibanas também. Boa tarde a todas e todos, eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de comunicadores Novos Rumos. estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade, é edição de número duzentos e dezenove, é isso Beto Palhano? Boa tarde. É isso companheiro Dalmo, boa tarde, é mais uma vez nós estamos aqui, né, pra realizar o programa Alô Comunidade que começa exatamente neste neste momento às quatorze horas e quatro minutos. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos da cidade de Itabaiana do Norte, Paraíba. Produção e apretação, Almo Oliveira e Beto Palhano. O Alô Comunidade tem ainda como co-produtores colaboradores permanentes Fabiana Veloso, o companheiro Fábio Mousa, Fábio Mousar, ele questiona, ele exige Fábio Mousar, Sanderli, Marcos Veloso, Mabel Dias, nas reportagens externas nós temos da cidade do Pilar, Evânio Teixeira, na técnica de áudio, o inoxidável Maurício José, aquele abraço, encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias, Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Muçumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, Rádio Acauã da cidade de Aparecida, Rádio Quebramá FM da cidade de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Marí, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca FM da cidade de Bahiaê, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, que mudou o nome, né? Rádio Comunidade Geral, Rádio Comunitária... Não, 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 ela saiu de geral e veio... Rádio Geral e agora é com Nordeste FM. Exatamente. Rádio Comunitária Verde Mares da Cidade do Pilar, Rádio Difusora Central de Guriem e a Rádio Web Porto do Capim e Rádio Comunitária a cabo de Caldas Brandão e agora na Rádio Web Jumbi dos Palmares. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, arroba com alô comunidade pb, também através dos sites direto do semauar.com.br, rádiozumbi.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, rádio portodocapim.com.br e através do Facebook, www.facebook.com.br e pode também interagir conosco ao vivo através dos telefones 3214-7796 e 3214-7797. Dalmo? Beleza, agora são duas horas e sete minutinhos. Programa de hoje, pessoal, recheado de muita informação, muita notícia. A gente começa o mês de novembro. Começa não, que a gente já está aí quase na metade, né, do mês de novembro, mas com notícias muito importantes. Ontem teve esse ataque feroz lá na cidade de Paris, que também está mexendo aí com as redes sociais, a mídia mundial. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre, também sobre essa questão de Paris, né, e Beto Palhano trouxe também algumas sonoras para o programa de hoje. Hoje eu vou começar com a história de Mariana, aquele desastre que ocorreu em Minas Gerais, Maurício. Estou com a sonora aqui de uma pessoa lá da região, e ele nos mandou pelo zap zap também um comentário sobre a cobertura desse desastre lá na região de Mariana, em Minas Gerais. É o microfone na mão do povo, aquela nossa sessão aqui no Alô Comunidade. O microfone na mão do povo. Seguinte, pessoal, meu nome é Tiago Nipomuceno, eu sou morador aqui de Mariana, e o que está acontecendo é bem distante da realidade que os canais de TV estão noticiando. O impacto ambiental, social, é muito maior. A Globo e os outros canais estão falando que são dois mortos só, e algumas pessoas desabrigadas. Mentira. A estimativa aqui da cidade, das pessoas que a gente conhece, são mais de 120 pessoas mortas, quase 200 desaparecidos. O distrito, o principal que foi atingido, que o pessoal não conseguiu ser avisado, tinha quase 600 pessoas. Metade delas conseguiu sair a tempo que virou a lama e foram correndo da cidade. E assim, a cidade está um caos, doação está recebendo bastante, mas o clima aqui é muito ruim, muito pesado, e é bem mais morte do que está noticiado. O problema é que Samarco é uma empresa de dois grandes acionistas, Vale e PHP Billiton, que também são duas milenadoras. E em virtude disso, as TVs não estão noticiando a realidade. A coisa aqui é muito mais séria, entendeu? É manipulação de informação por interesse. Pois é, isso aí, uma pequena sonora aí desse companheiro lá da região de Mariana, a gente recebeu através de um grupo que discute a questão da terra e da saúde. Estamos divulgando também para a gente ter uma noção desse tipo de cobertura da mídia, né, Palhando? Isso, Dalmo. Infelizmente, Dalmo, nós temos uma notícia que... Nós temos a notícia, aliás, duas notícias que são de pesar, que infelizmente aconteceram. Uma delas foi o nosso companheiro Carlos Henriques, que morreu nesta terça-feira assassinado na cidade de Cabedeiro, companheiro do movimento negro, fundador do Partido dos Trabalhadores, que sempre participou do movimento por melhores condições de vida da população, e nós lamentamos, sinceramente, essa morte, vamos dizer assim, um tanto precoce, porque o Carlos Henrique tinha muito para dar ainda aos movimentos sociais. Nossos pesares a todos os amigos e familiares. Dalmo também saía, também foi assassinado o radialista na cidade de Lagoa de Itaenga, o radialista Israel Silva. Foi assassinado a tiros na manhã da terça-feira. O nosso amigo Carlos Henriques foi na terça-feira à noite. Esse radialista foi pela manhã no município de Lagoa de Itaenga, zona da Mata Norte de Pernambuco. Em Pernambuco, acompanhamos essa notícia. Mais um radialista comunitário assassinado. Infelizmente, o crime aconteceu dentro de uma loja localizada em frente ao fórum do município, no centro da cidade. A vítima tinha acabado de deixar os filhos no colégio, quando foi morto com quatro tiros de arma de fogo. Colegas do radialista, que atuava em uma rádio comunitária, informaram que Israel tinha uma postura crítica, principalmente em relação aos políticos da área, e vinha sofrendo ameaças de morte. Além do comunicador, Israel Gonçalves da Silva era funcionário público, lotado na guarda municipal. Na rádio comunitária Itaenga FM, ele tinha um programa voltado para os problemas da cidade, na sessão microfone aberto. Ele dava espaço para a população fazer suas reivindicações diariamente. Dá-me, inclusive, um detalhe que eu esqueci de citar, no caso de Carlos Henrique, foram quatro tiros e uma facada. Os caras deram uma facada, depois que aniquilaram o cara com quatro tiros, ainda esfaquearam ele, é um absurdo isso. Tudo parece um crime de vingança, mas não foi apurado, não foi ainda apurado devidamente o assassinato do companheiro Carlos Henrique. Ainda não temos essa informação. Do movimento negro local. Maurício, agora são duas horas e doze minutos, nós vamos mostrar para os ouvintes do Alô Comunidade em primeira mão uma experiência que nós estamos fazendo na rádio web Zumbi dos Palmares. É um programa chamado Multimistura. E essa semana o programa discutiu a questão do novembro azul, certo? A questão aí da saúde do homem, né? Fizemos um primeiro bloco, Palhano, discutindo aí a questão do novembro azul. O programa é um bate-papo muito informal entre eu, Beto Palhano, Fábio Mozar e Marcos Veloso. Gravamos no estúdio Caseiro Palhano. Vamos mostrar para os ouvintes também do Alô Comunidade. Vocês não estranhem o BG, que é diferente do BG aqui do Alô Comunidade. Multimistura, o programa sem pauta, sem eira nem beira. Solta aí, Maurício. O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. Homens a partir dos 50 anos devem procurar um posto de saúde para realizar exames de rotina. Os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuída. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Abrindo o programa Multimistura, Rádio Web Zumbi dos Palmares. Meu nome é Fábio Mozar, as suas ordens. Comigo, nosso companheiro de bancada, o Beto Baiano. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez no Multimistura aqui. Será que esse programa está dando audiência, hein? Dá uma olhadinha nisso aí, né? Para ver como é que está a audiência do programa. Conduzco aqui também o companheiro Marcos Veloso e o Dalmo Oliveira. Companheiro Dalmo, sua vez, e repassa depois para o companheiro Marcos Veloso. Boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais uma edição, a terceira edição do programa Multimistura. Boa tarde com você que está aí na web prestigiando a nossa comunicação. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores novos. E nós vamos aí trocar umas ideias mais uma vez no programa Multimistura. Boa tarde, Marcos Veloso. Boa tarde a todos e a todas. Como diz o nosso dileto Palhano. E o pessoal da bancada aqui, o Fábio Moza, o Palhano. Mozar, Mozar. Mozar, perdão pela expressão. E Dalmo Oliveira. E espero que façamos um bom programa na data de hoje. E a pauta? Tem pauta, não? Esse programa, a proposta do programa é não ter pauta. Tem peita. Tem peita. Aí já tem peita? Já tem peita. Mas a pauta de hoje deveria ser o tal do novembro azul. Tá certo? Vamos discutir essa história, essa campanha do novembro azul. Que é para o homem e para o médico fazer o exame da próstata. Você já fez o exame da próstata anual? Não, não fiz. Anual e anal. É, não fiz ainda não. É o exame urológico, né? O exame de toque urológico. Mas já está agendado, viu? Já faço alguns anos com o doutor... Espera aí que eu lembro o nome dele. Acaba famoso ali no bairro dos estados. Doutor Dedo de Ouro. E daqui para o final do mês, fazendo aí esse exame urológico para... Você sabe, né? depois dos 40 anos o bicho começa a pegar e a próstata começa a crescer. E o bicho começa a coçar. Então, é bom se prevenir porque... Mas porque só em novembro. Tem que fazer em janeiro, em dezembro, em fevereiro. Apareceu um esquema do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem essa mania de escolher um mês. Mas eu acho engraçado assim, no interior, por exemplo, vamos fazer a campanha do Outubro Rosa. Todas as mulheres façam prevenção do câncer de mama. Só que não tem um aparelho. Nem numa cidade de porte médio como Guarabira, Sapé. Você chega lá, procura um... Como é o nome? Mamógrafo, né? Um mamógrafo. Você não tem mamógrafo. Aí faz aquela campanha, gasta um monte de dinheiro, manda fazer camisa, manda os estudantes para a rua, fazem aquela palhaçada, o prefeito ou a prefeita faz aquele discurso demagógico, mas não tem um mamógrafo na cidade. Exatamente isso que eu quero que discutamos aqui. Que é exatamente essa coisa que o Fábio levantou, que o governo ele faz, ele gasta milhões em propaganda para trazer um fato desse e levar a população para um determinado local para fazer os exames. No caso, teve o outubro e agora tem o novembro, mas as pessoas vão para as unidades de saúde e lá simplesmente vão entrar numa fila que vai passar no mínimo cinco a dez meses para completar o exame que eles dizem que em quinze dias já está resolvido. Quer dizer, eu acho isso uma enganação. Uma enganação. A questão fica em qual governo você está falando. Nas três esferas. Nas três esferas. Repassa a verba para o município. O município faz a propaganda para receber a verba e fica dessa história aí. Inclusive, no caso da mamografia é mais complicado. Mas no caso do toque retal, não. Não é complicado porque não precisa de... Não tem o recurso utilizado para o toque retal. é muito mais simples. É só um urologista. Como diria, é só a entrada. É só a entrada. Me permita, é só a entrada. Porque você vai ter que fazer dois outros exames para auxiliar esse toque do urologista. Porque o toque por si só não é um diagnóstico seguro. Ele é seguro quando acompanhado de dois outros exames. que é o exame do PSA e um exame e uma ultrassom que junta os três o toque mais o PSA mais o ultra. Aí ele tem uma condição de dar um diagnóstico seguro. Mas segundo as informações que eu tenho o principal exame é o toque retal. O toque retal. Outros técnicos auxiliares. Sim, mas aí é para levantar como diz o ditado levantar a lebre. Ou seja, se ele encontrar alguma alteração prostática aí ele vai pedir os outros exames ou então vai como se diz vai dispensar o paciente e dizer que daqui o próximo ano o próximo ano ele compareça novamente. Mas na realidade como disse aqui o nosso amigo jornalista Dama Oliveira a partir dos 40 anos todo homem tem sua próstata aumentada. A partir dos 60. É, pode ser 200, 40, 50, 60, 70 tem sua próstata aumentada. Isso é um processo natural. A mensagem que eu gostaria de dar aqui é só o seguinte veja bem tem um caso de um cidadão aqui que ele está na faixa dos 50 para não citar nomes ele está com medo de ir para o urologista e ele está sentindo dificuldade de urinar eu conheço essa pessoa ele está sentindo dificuldade de urinar quando ele vai urinar dói e tal e ele disse que não vai de jeito nenhum para o urologista porque ele não tem coragem de fazer o toque retal e eu digo a todos os cidadãos que estão que por acaso estejam nos ouvindo que é fundamental esse exame não tem mistério nenhum a coisa mais normal do mundo o médico é um profissional que vai estar auxiliando você e você escapa de por acaso ter um problema de câncer de próstata que é o principal índice de câncer no homem é mas Mozar o Marcos tem razão o o novembro azul ele ele é uma campanha na verdade é mais uma questão de marketing do que de qualquer outra coisa mas ele é composto por esses três exames o exame físico o exame de sangue que mede lá uma quantidade de uma substância lá se tiver alterada é porque a próstata está aumentando e tem também o ultrassom o ultrassom também mede o tamanho da próstata inclusive eu já fiz os dois primeiros só está faltando o toque e eu acho que tem um tabu um preconceito justamente só com o toque é como se o exame se resumisse ao toque médico e não é você tem esse complemento agora o Marco tem razão é preciso que o governo garanta as três etapas o governo não garante nada você chega no interior e outra coisa tem que ser rápido porque não adianta você fazer um toque e o exame de sangue só sair daqui a seis meses porque aí já pode ter aparecido mas aí quando você faz o exame porque você no interior você chega no PSF se eu quero fazer o exame de próstata só o médico não viu não não tem urologista para começar quando tem o médico não vai quando vai passa duas horas no posto vai embora e quando está na hora de ele estar lá por acaso o caba está lá tem uma fila de 500 pessoas esperando resultado não dá para fazer não tem condição de fazer agora o que eu estou vendo aqui no jornal é o debate sobre o orçamento da saúde na câmara de João Pessoa só apareceram quatro vereadores compareceram para o debate em jogo 800 milhões que vão ser investidos na área de saúde que está na lei de orçamento lei orçamentar anual que dia foi a reunião? essa reunião foi e agora semana passada foi o debate sobre justamente o recurso para a área de saúde pública e a gente se vê a indiferença dos vereadores da capital João Pessoa com relação a esse problema porque só quatro vereadores são quantos? são 22? 23? 24? somente quatro vereadores compareceram ao debate sobre o orçamento da saúde é importante isso aí o impressionante é o seguinte lá na câmara de vereadores tem uma comissão de saúde inclusive parece que alguns vereadores são médicos e da área de saúde coincidentemente moza eu sou membro do conselho municipal de saúde aqui de João Pessoa certo? além disso eu estou na mesa diretora do conselho municipal de saúde aqui da capital eu sou o primeiro secretário da mesa diretora do conselho municipal de saúde e hoje hoje no dia de hoje que é o dia 10 de novembro o prefeito mandou através da sua bancada um projeto de lei que altera a lei que regulamenta o conselho municipal de saúde em Moutran está por aí por quê? porque nós do conselho começamos a questionar que essa lei era uma lei ultrapassada mas o que a gente está sabendo é que o projeto que foi remetido hoje e aprovado por quase unanimidade pelos vereadores altera a lei de composição do conselho municipal para facilitar sabe o que? a indicação de instituições que tem uma certa simpatia com a atual gestão então houve uma manobra isso é grave houve uma manobra da secretaria municipal de saúde você está anotando a denúncia a eleição do conselho municipal de saúde pode anotar aí vai ocorrer daqui a um mês eu estou inclusive encabeçando o processo de organização dessa eleição e provavelmente vai aparecer aí aquelas entidades que você conhece que o cara cria da noite para o dia não tem base social né e vai lá só para ocupar a vaga no conselho municipal de saúde para votar a favor das propostas da gestão nós estamos com vários problemas lá inclusive problemas relacionados a má versação do dinheiro da saúde várias denúncias e coisa e tal mas só para vocês terem ideia mais grave que aí já saiu na mídia e tudo mais desde a gestão de Ricardo Coutinho que foi o governo municipal anunciou a criação de um centro de referência para renais crônicos e foi construído um grande um grande aparato um grande uma obra uma área lá muito grande ali anexa ao hospital Santa Isabel é uma área de eu nem sei quantos metros quadrados mas é um prédio grande bonito e o ministério da saúde mandou para uma pessoa 40 máquinas de emodiálise de última geração se não me engano é da marca Siemens alemã certo e essas maquinetas estão todas encaixotadas lá dentro que eu fui lá e eu vi fotografei certo e faz mais de um ano que essas máquinas estão lá nesse elefante branco e a prefeitura não bota o centro de nefrologia para funcionar certo então é por isso que o governo corre para mudar as regras o Conselho Municipal de Saúde porque agora nesse momento no Conselho Municipal de Saúde tem gente que tem coragem de denunciar tem gente que não tem o rabo preso lá com a gestão e tem a presidenta por sinal que já deu até entrevista no nosso Alô Comunidade a doutora Sônia Lacerda que está fazendo muitas denúncias ela tem dados do DataSus ela é uma inclusive ela é funcionária do Ministério da Saúde então ela tem acesso a muitas informações e também tem uma denúncia relacionada a contratação de gente com o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde que não está trabalhando na área de saúde na Prefeitura de João Pessoa então é um escândalo um escândalo com relação com relação a essa questão para fazer um apanhado recentemente o companheiro Fábio Mousa na Toca do Leão Fábio fez uma denúncia sobre a Prefeitura de Itabaiana que corre o risco ou já perdeu verbas da questão de mobilidade urbana João Pessoa também corre esse risco João Pessoa também corre esse risco e a questão dos conselhos dos conselhos não é um conselho municipal de saúde pura e simplesmente todos os conselhos municipais eles têm um problema emblemático que é a constituição do conselho a constituição do conselho a maioria das pessoas do conselho é indicada pelo poder público Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Rádio da Bajara 1110 Quilorré A Rádio da Paraíba Companhia Cir de Teatro apresenta Efemérico um espetáculo de Elieze Rolim Uma história de amor além do teatro além da vida No Centro Cultural Piolim dias 12 13 14 e 15 de novembro às 20 horas Ingressos 10 e 20 reais Tabajara Pesquise Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta Rádio Tabajara da Paraíba Aniversário quarenta e um anos açaí ofertas especiais pra você aproveitar e economizar hambúrguer bovino ou aves resende caixeta trinta e seis unidades de cinquenta e seis gramas quinze e cinquenta água sanitária IP frasco um litro um e cinquenta e nove cerveja Itaipava latão quatrocentos setenta e três ML dois e vinte e nove a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de dezoito anos ofertas válidas para esta sexta e sábado certificado de autorização caixa quatro um sete três cinco dois mil e quinze no melhor som com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio Tabajara bom motivo para se ouvir você está ouvindo o programa alô comunidade o câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens homens a partir dos cinquenta anos devem procurar um posto de saúde para realizar exames de rotina os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico que indicará os exames necessários o toque retal é o teste mais utilizado e eficaz quando aliado ao exame de sangue PSA antígeno prostático específico que identifica o aumento de uma proteína produzida pela próstata para um diagnóstico final é necessário analisar parte do tecido da glândula obtida pela biópsia da próstata a sociedade brasileira de urologia recomenda que todos os homens com quarenta e cinco anos de idade ou mais façam um exame de próstata anualmente o que compreende o toque retal feito e o PSA segundo especialistas o toque retal é considerado indispensável e não pode ser substituído pelo exame de sangue ou por qualquer outro tipo de exame como o ultrassom por exemplo cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem em homem com mais de 65 anos quando diagnosticado e tratado no início tem os riscos de mortalidade reduzidos no Brasil é a quarta causa de morte por câncer a próstata é uma glândula que só o homem possui localizada na parte baixa do abdômen situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto a próstata produz cerca de 70% do sêmen e representa um papel fundamental na fertilidade masculina uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura principalmente as de origem animal ajuda a diminuir o risco do câncer especialistas recomendam pelo menos 30 minutos diários de atividade física manter o peso adequado à altura diminuir o consumo de álcool e não fumar 17 de novembro é o dia mundial de combate ao câncer de próstata saúde não combina com preconceitos rádio web zumbi dos palmares na campanha novembro azul você está ouvindo o programa Alô Comunidade beleza beleza já de volta 2 horas e 34 minutos você está ouvindo o Alô Comunidade edição especial do dia 14 de novembro boa tarde para você que está na Torrelândia nos ouvindo dona Zalba Cabeleireira seu Fernando Santos e os nossos ouvintes aí habituais do sábado à tarde aqui na sua Tabagara M Beto Palhando nós estamos com a nossa repórter avançada Mabel Dias aqui na linha do telefone ela está cobrindo o encontro paraibano de mulheres jornalistas boa tarde Mabel boa tarde Mabel estamos aqui no hotel Lárdima na praia de São Baú falando diretamente do encontro de mulheres jornalistas onde já se encontram aqui reunidas várias mulheres entre elas Ruta Evelino Marcela Sônia, Sônia Lima Bia Barbosa que é a palestrante que vai falar sobre o tema mulheres conectadas Aline Simões também está aqui Mabel, qual é o tema do encontro esse ano Mabel? o tema do encontro mulheres conectadas justamente falar sobre as mulheres e a conferência de mídias as redes sociais esse tema que Bia Barbosa do Intervozes vai falar hoje você está com a Bia aí perto né vamos entrevistá-la? vamos sim pode começar companheira vou passar para a Bia, certo Dalma? ok fique à vontade para as perguntas ok Mabel boa tarde, boa tarde Bia Barbosa bem-vinda bem-vinda a João Pessoa companheira obrigada companheira obrigada pelo convite para conversar com vocês um pouquinho ô Bia você veio também participar desse IGF que é o encontro de internet que acabou ontem, não é isso? exatamente eu vim para o fórum de governança da internet que é um fórum internacional organizado pela ONU e que discute diversos aspectos relacionados à internet como a internet é globalizada é um evento internacional que reúne mais de 3 mil pessoas aqui em João Pessoa terminou ontem e hoje eu estou aqui na conversa do encontro de mulheres jornalistas da Associação Paraglanas de Entrensa beleza Bia Bia, qual a avaliação que você faz do encontro da internet? olha, o IGF ele não é um encontro deliberativo é um encontro de debates de reuniões de articulações paralelas e é um encontro que não é só da sociedade civil é um encontro que você tem os empresários representados você tem os países, os governos representados mas é um encontro em que a sociedade pode aproveitar para fazer pressão em relação aos seus direitos então a gente teve debates bem interessantes do ponto de vista de reivindicar acesso à internet para a população em geral é um problema que não é só do Brasil os países, principalmente do Ministério Sul os países em desenvolvimento ainda tem uma carência muito grande de acesso à internet teve um debate muito grande sobre privacidade nas redes como é que a gente, sem impedir investigações e o combate aos crimes que acontecem na internet como é que a gente preserva a privacidade dos usuários houve um debate muito grande também sobre as questões de violações de direitos humanos que têm acontecido cada vez mais no ambiente virtual entre os casos de racismo, de homofobia, de matismo tudo isso que a gente vê aqui no Brasil não é uma realidade só nossa é uma realidade internacional que vários outros países estão enfrentando então para a gente da sociedade civil foi muito interessante poder estar nesse fato de, de um lado, reivindicar dos governos e das empresas responsabilidades com essas questões e do outro lado, articular com organizações do mundo todo que estavam aqui para a gente enfrentar junto esses problemas que são comuns Senhor Bia, você que também é membro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação o Ministro da Comunicação esteve em João Pessoa vocês conseguiram falar com o Ministro, Bia? Não, infelizmente a gente não conseguiu falar com o Ministro Houve inclusive, no dia anterior, a abertura oficial do IGF do Fórum de Governo da Sabeça Ernest houve um seminário organizado pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério das Comunicações justamente para debater a questão da democratização dos meios no Brasil essa já era uma promessa que tinha sido feita pelo Ministro Ricardo Bergoglini quando ele ainda estava na faca das comunicações e que o novo Ministro André Segredo manteve a organização desses seminários só que, incrivelmente, o Ministro não participou do seminário então, apesar do encontro ter sido organizado pelo Ministério das Comunicações o novo Ministro não foi ao seminário e isso causou uma indignação bastante grande porque a gente tinha uma expectativa o Ministro acabou de tomar posse faz um mês apenas a gente tinha uma expectativa que esse pudesse ter um primeiro momento de diálogo dele com a sociedade civil brasileira e ele não participou e em função disso houve, no próprio espaço do IGF uma mobilização do Fórum Nacional pela Democracia da Comunicação, nós abrimos uma faixa levantamos cartazes reivindicando o compromisso de campanha da Presidenta Dilma de discutir um novo marco regulatório pelas comunicações no Brasil e a gente agora quer saber se esse novo Ministro também mantém esse compromisso então, a gente fez uma reivindicação nesse sentido já que ele não dialogou com a gente a gente fez uma manifestação deixando bastante claro o nosso descontentamento a gente espera agora que após essa manifestação pública aqui que teve inclusive a repercussão internacional que a gente estava em um encontro com mais de 100 países representados que agora o Ministro receba o Fórum Nacional pela Democracia da Comunicação para a gente poder fazer uma discussão sobre as urgências que a gente precisa enfrentar aqui no Brasil para ter uma mídia minimamente mais plural Ok, Bia Qual é o perfil do novo Ministro? Você acha que avança essa pauta no próximo ano? E se essa confusão aí em Brasília relacionada à instabilidade do Governo Federal da questão do impeachment da Presidenta Dilma também da saída do Eduardo Cunha lá da Câmara de Deputados como é que você vê esse cenário para a democratização da comunicação no ano que vem Bia Barbosa? Olha, Dalmo sem dúvida essa instabilidade do Governo deixa as coisas muito difíceis né porque a gente sabe que a agenda da democratização das comunicações já é uma agenda que poucos governos ou quase nenhum governo tem coragem de enfrentar pelo receio e pelo próprio discurso que os meios de comunicação fazem de que você regular a mídia para ter mais democracia é você censurar a imprensa né tem uma distorção muito grande sobre isso no Brasil então ela faz pouquíssimos os governos que tem coragem de enfrentar essa agenda num cenário de instabilidade política significativa como que a gente vive essa agenda ela está ainda mais secundarizada do que ela sempre teve e infelizmente o novo ministro é um ministro que não vem da área das comunicações tem pouco ou nenhum diálogo e experiência nessa área ele era parlamentar do PDT do estado do Ceará as informações que a gente tem é que ele é um parlamentar que dialoga com a sociedade civil mas a área dele é a área econômica ele vem de um setor que não tem acúmulo com a condição das comunicações então a nossa reivindicação é que ele possa ouvir a sociedade civil para que ele entenda que a agenda da comunicação não pode ser ditada só pelos grandes grupos de comunicação pelos jornais pelas grandes emissoras pelos sábios de fusores que tem um movimento organizado no Brasil que há mais de 20 anos tem propostas para democratizar a mídia no país e que o mínimo que ele pode fazer é ouvir essas indicações então a gente vai cobrar bastante dele mas a gente sabe que nesse cenário de instabilidade essa agenda tem ainda mais obstáculos para ser enfrentada na Câmara dos Deputados se o Eduardo Cunha for finalmente responsabilizado pelas denúncias de corrupção que foram feitas em relação a ele e sair da presidência da Câmara talvez a gente possa avançar em alguns aspectos porque ele quando tomou posse como presidente a primeira coisa que ele falou foi que nenhum projeto de sobre-regulação dos meios faltaria por ele teria que faltar por cima do cadáver dele para ele para poder ser aprovado então ele é um grande opositor da democratização dos meios de comunicação então é por isso que o movimento de democratização da mídia no Brasil também está criando as campanhas fora Cunha porque a gente sabe que ele é um adversário importante para a gente conseguir construir uma mídia mais plural no nosso país Ô Bia só para finalizar você está acompanhando a cobertura desse caso de Mariana como é que você está vendo a cobertura da mídia nessa história? É, a gente não está vendo a cobertura da mídia nesse caso, né? É, a repercussão foi muito pequena e o pouco que aconteceu de divulgação desse caso acabou isentando a principal empresa que foi responsável por essa transgédia que é a Vale Ninguém fala no nome da Vale nesse caso e parece que o que aconteceu foi uma tragédia natural e não o que aconteceu foi a responsabilidade de uma empresa e infelizmente os meios de comunicação muitas vezes porque são aliados políticos dessas empresas e financiados por essas empresas não dão visibilidade ao que aconteceu e aí cabe ao nós meios alternativos a comunicação comunitária quem os blogueiros quem tem espaço nas redes sociais fazer essa denúncia e acho que esse é mais um caso não é a primeira vez que a gente vê isso de tragédias serem acobertadas pelos meios de comunicação ou serem divulgadas sem que os verdadeiros responsáveis sejam afrontados eu lembro de um caso que não tem tanto tempo assim de São Paulo quando houve uma tragédia na obra de construção de uma linha do metrô em São Paulo que sete pessoas morreram soterradas e era como que aquilo não tivesse nenhuma responsabilidade da empresa responsável pelas obras houve uma tentativa de se aprovar uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar o caso e a base do governo do PSDB na época abafou completamente a CPI e a empresa também então são episódios recorrentes que a gente vê de silenciamento da imprensa em momentos importantes em que a gente deveria agir justamente em defesa do interesse público e cobrar da sociedade e dessas empresas uma resposta efetiva para as vidas que foram perdidas e para as vidas que foram atingidas nessa tragédia Ok companheira obrigado pela entrevista bom almoço aí para a galera viu dê lembranças a Marcela Citônio as meninas que estão organizando o encontro e o programa vocês e companheiras aqui vai ser bem interessante tá bom espero que vocês tenham um bom resultado aí do evento de hoje à tarde é no Hotel Hardman não é isso? Exatamente vamos começar as nossas conversas daqui a pouquinho Bia um abraço volte sempre viu muito obrigada dá uma abraço a você e aí todos os lutadores da democraciação da comunicação aqui na Paraíba e queria deixar também a abertura né o Fórum Nacional pela Democraciação da Comunicação é um fórum nacional tem tentado retomar as atividades aqui na Paraíba acho que é fundamental o comitê se restabelecer aqui houve recentemente fez uma bela semana pela democraciação da comunicação aqui com várias atividades e essa agenda ela cabe muito às organizações da sociedade civil e aos ativistas de mantê-la viva então convidar todo mundo também a conhecer o trabalho da FNDC deixar o Intervoz também aberto aí para o diálogo com todo mundo que tiver que quiser saber mais sobre essa pauta sobre as lutas que a gente está desenvolvendo porque a gente só vai conseguir de fato mudar a realidade da mídia brasileira quando todo mundo entender que a comunicação é um direito fundamental é um direito de todos e de todas e não um direito só daqueles que são os donos da mídia do nosso país Ok querida um grande abraço até a próxima Obrigada dá um abração Tchau agora são duas horas e quarenta e oito minutos Maurício José ouvimos aí a jornalista Bia Barbosa ela que é membro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e também do coletivo Intervozes é uma ONG que discute também essa questão da democratização da comunicação participando aí do encontro de mulheres jornalistas que está daqui da Paraíba que está ocorrendo neste instante no hotel Hardman ali na orla do Cabo Branco é de Tambaú Beto Palhano isso dá uma aproveitar aqui para mandar um alô para os nossos rádio ouvintes assíduos rádio ouvintes que é o motorista Borges dona Hilda Palhano que está nos escutando o grande amigo e saxofonista Bob do Sax o grande pandeirista e mestre Chico do Pandeiro é o Cebolinha Marinaldo de Mangabeira e seu João Teotônio seu Teo é aconteceu recentemente é um um novo edital o Ministério das Comunicações lançou o novo edital para a otorga de rádios comunitárias para o Norte e o Nordeste o detalhe a Paraíba não foi contemplada neste edital a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária Abraço participou do Fórum Latino-Americano realizado na sede da Embrapa em Brasília nos dias 12 e 13 de novembro o novo coordenador executivo da entidade Valdeci Borges irá integrar a sessão 5 na programação do dia 12 a partir das 11h30 juntamente com Antônio Eberle e Selma Beltrão da Embrapa e Atróleo da FAO Valdeci abordará a comunicação meios de comunicação comunitários e o TIC para a agricultura familiar a institucionalização da América Latina também será debatida entre os palestrantes o evento é uma iniciativa regional liderado pelas Nações Unidas Agricultura e Alimentação a FAO em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil e Companhia Brasileira de Pesquisa Agroprecuária Embrapa e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural a ANATER As rádios comunitárias descobriram no Brasil a internet a facilidade do uso das ferramentas tecnológicas de informação aliados para difundir seus conteúdos focados nos direitos humanos sociais e de cidadania a criação das rádios das web rádios comunitárias avança no país onde os passos para obter a concessão do governo federal ficam cada vez mais burocráticos e longos e constituem uma barreira ao surgimento de novas emissoras sem fins lucrativos atualmente existe no Brasil cerca de 4.500 rádios comunitárias legais mas estima-se que estão em operação outras 10 mil sem a devida permissão muitas outras são forçadas a funcionar na clandestinidade apesar de terem apresentado ao Ministério das Comunicações um projeto para obter a concessão que continua esperando por uma avaliação o trâmite costuma durar de 3 a 10 anos mas há casos em que a demora chega a 17 anos segundo o não governamental centro de imprensa assessoria e rádio do Brasil criar destinado a promover a democratização da produção radiofônica e formar comunicadores populares Dalmo Oliveira é isso aí é isso aí Maurício agora são 2h53 nós estamos na linha também agora com mais uma participação especial Palhano vamos conversar com a professora Socorro Pimentel ela que está à frente aí da organização de uma caravana que vai participar em Brasília da Marcha Nacional das Mulheres Negras Boa tarde Socorro Boa tarde Dalmo e de mais ouvintes dessa conceituada emissora Rádio Tabajara né Isso Socorro como é que estão os preparativos aí para a participação das companheiras paraibanas na Marcha Nacional É a Paraíba está no rumo da Marcha Nacional das Mulheres Negras a Paraíba que faz parte do Comitê Impulsor formado por várias entidades partidárias ONGs mulheres em geral marisqueiras quilombolas povos de terreiro estudantes sindicalistas donas de casa empregadoras domésticas eu digo empregadas domésticas e o Partido dos Trabalhadores também está com sua deleração que se agregou ao Comitê Impulsor né como eu disse eu faço parte do Comitê Impulsor e o PT também fez sua jornada de formação com o objetivo de criar também e tirar as suas mulheres do partido para estarem junto com o Comitê Impulsor e formar grande caravana nossa nós fizemos uma jornada de formação das mulheres negras no município de João Pessoa em Campina Sapé Pombal e o Comitê Impulsor ela fez várias oficinas e alguns municípios daqui da Paraíba que é formado como eu disse por várias outras mulheres né que tem como a ONG Bambidemê que está no Comitê Nacional e que congrega todas as outras entidades então nós amanhã o Comitê Impulsor já está saindo com um grupo de mulheres que vão de ônibus sai amanhã a partir das 17 horas lá do terminal rodoviário e outras irão também hoje amanhã até o dia 17 alguns irão de avião para compor o Comitê e a Dando de Marcha Socorro vai ter esperado mais de 20 mil mulheres de todos os estados do Brasil caravanas também vindo da África dos Estados Unidos de Cuba e também de outros países onde a gente combate o racismo Socorro qual é a programação lá em Brasília o que é que vai acontecer e qual é a sua expectativa para essa marcha que me parece um evento histórico né é a primeira marcha é o marco histórico porque marchamos eu vou dizer daqui a pouco mas a programação ela vai ter várias né já começa na segunda-feira vai ter oficinas de várias formas de cabelo de dança vai ter audiência pública no Senado junto com a Câmara vai ter shows e vamos ter o grande ato mesmo vai ter no dia 18 onde nós iremos marchar cinco quilômetros desde o do ginásio Nilson Nelson até a esplanada dos ministérios cada estado terá a sua marca que para ter a sua identificação a Paraíba a nossa logo marca como disse será a Chita então nós iremos de Chita de todas as formas de todas as cores com turbante com capa com saia de toda forma que a negra sabe fazer o seu corpo Pimentel você que acompanha o movimento negro aqui na Paraíba já há um bom tempo como é que você vê socorro essa mudança da afirmação da negritude aqui no estado da Paraíba principalmente das mulheres negras no estado Pimentel primeiro a gente está trabalhando na afirmação do feminismo negro que é diferente do feminismo tradicional histórico onde nós sempre ficamos na reta final refletindo o racismo o sexismo a reta e nós estamos aqui nos organizando acho que a marcha veio apontar essa perspectiva por isso que eu gostaria de dizer algum algum dos pontos porque que as mulheres negras no Brasil iriam marchar em Brasília primeiro pelo fim do feminicídio de mulheres negras pela visibilidade e garantia e garantia de nossas vidas e pela investigação de todos os casos de violência doméstica e assassinatos de mulheres negras com a finalização dos culpados pelo fim do racismo do sexismo produzido pelos veículos de comunicação que a gente sabe que a mulher negra sempre é explorada na questão da sua sexualidade sempre somos colocados nos papéis de subseviência vamos baixar também pelos critérios e práticas racistas no ambiente de trabalho nós sabemos que o racismo institucional é muito violento é muito forte pela garantia das terras quilombolas especialmente em nome das mulheres negras porque é de lá da terra que nós mulheres mantemos e estamos a nosso sustento estamos ligados a nossa ancestralidade pelo desrespeito pelo sentido do desrespeito religioso que nós sabemos que as religiões de matriz africana elas sofrem agressão verbal institucional as nossas sacerdotes sobretudo as sacerdotisas elas são muito violentadas no seu direito ao culto e ao uso das suas indumentárias das suas contas como você sabe que é da religião pela garantia da reprodução cultural das nossas práticas ancestrais de matriz africana pela nossa participação na efetiva na vida pública na vida partidária por isso que nós estamos levando uma delegação de mulheres do PT de 25 pegando as regiões desde João Pessoa até o Sertão Alto Sertão Baixo Sertão Curi-Mataú o Agreste o Brejo a Borborema nós estamos levando mulheres domésticas quilombolas eu estou falando da delegação do PT políticas funcionárias públicas fiscalistas estudantes pegando jovens e idosas porque pessoas da comunidade tradicional de ferreiro LGBT porque nós acreditamos que o papel da sociedade precisa nos ver de forma afirmativa ouviu companheiro da aula socorro só para finalizar quantas mulheres da Paraíba você acha que vai participar do evento a perspectiva é de mais de 20 mil mulheres não estou dizendo daqui da Paraíba devem ir quantas a Paraíba nós estamos de uma perspectiva de uma delegação de mais de 120 mulheres 120 para 200 mulheres não para 20 mil mulheres de todo o Brasil nós vamos estar juntos porque não está sendo fácil articulação nós tivemos a parceria do governo do estado através da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana o mandato da deputada Estela Jabel fizemos o apoio do deputado estadual Freia na estátua do PT do Escolto Federal tivemos da Prefeitura de Patos tivemos dos diretórios municipais do PT de João Pessoa de Campina de Pombal e de Sapé e tivemos algumas instituições de cartas que nós instituições sindicatos algumas outras instituições que eu agora não estou com esses nomes que colaboraram para que essas mulheres fossem aliás possamos estar em Brasília fizemos também algumas rifas fizemos alguns momentos algumas pessoas colaboraram com o quadro que é o clove para ser rifado uma outra fotógrafa Niki que eu não me lembro ela fez um ensaio fotográfico e outras pessoas também pessoalmente estão colaborando e colaboraram para que a gente estivesse junto o NEAB cedeu sempre um espaço para nós nos reunirmos a universidade também está colaborando com alguns estudantes específicos e a CEPI que é a Secretaria Nacional de Plamação da Igualdade Racial nos doou um ônibus que está partindo amanhã com a nossa delegação socorro nós fizemos vários eventos também em Cabedelo Santa Rita também em Ticuí em Campina Grande também em Gerais e aqui em João Pessoa socorro socorro quem você fala é Beto Paliano veja bem eu queria mudar um pouquinho o rumo da entrevista certo para você falar o seguinte morreu foi assassinado recentemente um companheiro nosso na cidade de Cabedelo terça-feira passada brutalmente assassinado com quatro tiros e uma facada eu gostaria que você foi o companheiro Carlos Henrique do movimento negro militante desde que nasceu desde menino eu gostaria que você tecesse algum comentário a respeito desse nosso companheiro nós lamentamos profundamente até porque o Carlos Henrique ele era do coletivo Estadual do Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores além de ter sido um histórico do movimento negro no nosso estado e também era um coordenador da Malungos a nossa análise do ponto de vista a gente percebe que a violência cada vez está forte e um homem negro e uma mulher negra sempre nós somos suspeitos e nos torna mais vulneráveis à violência urbana e letal então o Carlos Henrique pode ser considerado um crime de ódio que a gente ainda não sabemos qual a real causa que entra nas estatísticas do extermínio e do genocídio da população negra é isso o meu olhar vendo como a violência e o racismo embutido e a forma como foi a morte do companheiro traduz o crime de ódio ok companheiro obrigado pela participação socorro a gente está com o tempo esgotado aqui socorro eu queria também lhe convidar para na volta da marcha você passar aqui no programa no outro sábado para contar como é que foi lá tá bom será um prazer muito obrigado em nome do comitê buscou da paraíba da secretaria do combate ao racismo do PT nosso muito obrigado e boa tarde a você e todos os ouvintes nós que agradecemos agora são 3 e 5 Maurício vamos encerrando por aqui só uma última notícia saiu uma pesquisa do PNAD Palhano divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e infelizmente os dados não são bons 129 mil pessoas na faixa etária entre 5 e 19 anos ainda não são alfabetizadas no estado da Paraíba é um dado complicado né aqui dessa pesquisa do PNAD que saiu ontem anteontem aqui no Brasil inteiro mas esses dados são da Paraíba a gente tá com a notícia saiu também em todos os jornais a gente tá repercutindo aí essa pesquisa na Paraíba a pesquisa aconteceu em vários municípios e traz uma radiografia aí do do aumento aí do da faixa de analfabetos pessoas analfabetas ainda no estado da Paraíba outros dados é que 125 mil domicílios não tinham água encanada tá certo e 40 mil domicílios não tem esgotamento sanitário na mesma pesquisa um dado também preocupante é que 40 mil pessoas de 5 a 14 anos estavam exercendo o trabalho infantil aqui no estado da Paraíba um dado preocupante aí dessa pesquisa do IBGE Beto Valhanão no próximo sábado neste mesmo Tabajara horário o programa Alô Comunidade com o companheiro Fábio Mozar e de hoje a 15 novamente estaremos aqui eu e o companheiro Dalmo boa tarde a todos e todas Tabajara Paraíba um parque de cultura ZY-689-1110-Kilohertz Tabajara João Pessoa Paraíba A ouvidoria geral do estado é um canal de comunicação que todo cidadão tem acesso para falar do seu grau de satisfação sobre a qualidade dos serviços prestados do seu grau